Segundo os dados da Agência Pernambucana de Águas e Clima, neste sábado e domingo, os dias devem ser tomados pelo sol em todo o estado. A meteorologista da APAC, Edivânia Santos, dá mais detalhes de como ficará o tempo nas regiões. Podendo ocorrer chuva fraca e isolada na região metropolitana de Recife e zona da mata, em especial na madrugada e primeiras horas da manhã, e sem previsão de chuva para as demais regiões. Para acompanhar as atualizações, acesse o site apac.pe.gov.br. Repetindo, apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio 6 de Notícias, Luiz de Castro.